Fala pessoal, cês tão bom? Eu tô bom com borra, cês tão? Então, beleza. Pessoal, olha o trabalho que eu faço aqui, gente, ó. Eu trouxe aqui hoje, aqui, muita semente aqui, ó, pessoal. Eu tenho aqui semente de mangaba, cajuzinho do mato, xinxá. Quem conhece xinxá aí? Trouxe também. Trouxe mais quatro balde manga aqui. Gente, essa cola que tá cheia de semente de tamboril, pessoal. Muita coisa aqui, ó. E alimenta muitos animais aí. O que eu faço aqui, gente? Olha só. Pega inchado aqui, ó. Inchadinha. Cabeu um buraco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pera aí, aqui, ó. Olha. Tá vendo um buraco. Peguei aqui semente de xinxá junto aqui, misturado. Com semente de tamboril, pessoal. E vai vir a chuvinha, vai ajudar e vai crescer pros bichos aí, alimentos, animais. Né, pessoal? Esse trabalho que eu faço, gente, pra quem não conhece meu canal, se inscreve. Neobinho Soares, meu canal, galera. Muito top. Ô, pessoal. Eu vou seguir essa estrada aqui, ó. Olha só. Lá embaixo, eu vou plantar lá lá embaixo. Ô, detalhe também. Eu trouxe aqui também aqui, ó. Pera aí. Isso aqui, pessoal. Isso aqui é cacto uva. Isso aqui também serve de alimento pros animais aí, ó. É muito gostoso. Maravilhoso isso aqui, ó. Vai servir de alimento pra muitos animais aí. Nessa lugar que tá aí por aí. Sem nada pra eles comer, alimentar, né? Ô, pessoal. Eu fico também muito triste, galera. Olha só. Tô andando aqui nessa mata aqui, ó. Tudo queimado, ó. Tudo queimado, pessoal. Aqui do lado de cá. Só essa partinha aqui não tá, gente. Aqui, ó. Tudo queimado aqui, ó. E tem estrada aqui. Vem uma miséria e põe fogo no trem. Que povo desgraçado, véi. Vai com você, viu, véi. Ser humano só destrói mais nada. Alguns, né, gente? Alguns ajudam, né? Pessoal, eu vou aproveitar agora que a máquina abriu um buraco aqui, ó. Vou jogar essa manga aqui, ó. Agora eu vou dar pra um bocado, né? Pra ajudar aqui. Pra na hora que vem a chuva. Faça o seu trabalho. Pra mãe natureza. Galera, tamo junto, hein? Sempre salvando o meio ambiente. Trabalho feito aí. Com muito amor. Pessoal, quem não conhece meu canal, se inscreva. Deixa aquele like maravilhoso aí. E vou ali mais frente plantar mais aí. Agora deve ter umas 5h30 da tarde, pessoal. Eu tô aqui, engarradão. Eu tô agora. Eu vim cá mais cedo. Voltei de novo. Pra terminar. Plantar as coisas ali. Pessoal, pra quem não conhece aqui, ó. Segura, pera aí, rapidão. Pessoal, essa aqui, ó. É a semente. Olha isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. É a semente da mangaba. Essa aqui é a semente do xinxá, ó. Bacana. Tá vendo? Xinxá isso aqui, ó. Plantar mais coisas ali agora. Então toma aí, cara. Tamo junto aí. Se inscreva no canal. E até mais. Fui. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.